Eu tentava com esperanças de conseguir ir na partida contra o Portuguesa, que vai acontecer no dia 3. Infelizmente é o dia que eu vou embora daqui, eu vou embora às 6 da manhã e a partida vai acontecer às 6 da tarde. Mas eu não tenho do que reclamar, porque conhecer o estádio já é uma realização enorme pra mim. Ver alguma partida do Vasco no meu estádio vai ficar numa próxima oportunidade. Eu já tinha aceitado que eu não ia conseguir ir na partida, mas então no dia de conhecer São Januário eu ganhei o adiamento do meu voo pra poder ir no jogo. E enquanto eu edito esse vídeo eu já chorei várias e várias vezes, porque eu lembrei de todas as vezes que eu sonhei com isso achando que seria impossível e hoje eu tô vivendo os meus maiores sonhos. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que fez parte disso, porque sem a ajuda de vocês eu não estaria vivendo os melhores dias da minha vida. Agora vamos pro vídeo antes que eu comece a chorar tudo de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí